MÚSICA Bom dia, depois de 4 horas de sono, acordei agora são 6 horas, e tomar um café e pegar a estrada de novo. Mais um dia longo pela frente, o tempo não está bom hoje, acho que hoje não terei recuperação no tempo. Mas é isso aí, vamos que vamos. Olha como que eu estou. Imagina como vai ficar hoje, se está chovendo. Bom, arrumando a moto agora, o tempo não está nada bom, chovendo muito, está uma lama só. Sinceramente, hoje é o primeiro dia que eu estou com medo mesmo, não vai ser uma pelotagem nada fácil. É isso aí, tu não voltas. MÚSICA 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 5, 6 km por aí, só térmica na moto de uns 15, 20 km para colocar combustível, chocolate congelou aqui ó dentro da bolsa ó congelou tá frio 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Um dia bem difícil hoje, acho que é um dia mais difícil desde o começo da extensão 5h41 ainda, já né? E ainda falta 250km Quando se fala nisso, pode pensar, ah, se tiver uma autostrada é 2h30, mas aqui não, aqui pode ser 5h, depende do tempo Tem mais estrada de chão ali pra frente, não falta muito, mas tem E é isso aí, vou chegar umas 10, muito cansado, termino umas 4h só Mas vamos lá, vamos continuar aqui Olha a merda que deu aqui, ó Tá óbvio num barulho estranho, tá, pra impotência Sujeira congelada, mano Tô com noção quanto foi frio hoje de manhã Ó, não consegue tirar Tchau, tchau 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 Tchau